E olha, o Hospital de Cirurgia, fundado pelo ilustre doutor Augusto Leite, realizou nesta tarde, aliás, na tarde de ontem, a confraternização para os funcionários e corpo técnico da instituição. A unidade hospitalar, que nasceu com a finalidade de oferecer um centro de atendimento de saúde moderno, científico e qualificado à população sergipana, recebeu um toque especial no clima natalino. Acompanhe. A decoração natalina ganhou cores e formas diferentes, valorizando a cultura nordestina. Com o tema Natal do Nordeste, os funcionários do Hospital de Cirurgia confraternizaram com festas conquistas de 2023. Nós estamos celebrando o Natal aqui no Hospital de Cirurgia. É um Natal diferente, é um Natal nordestino. Afinal, toda essa tradição que se coloca nessa época de Natal, neve, pinheiros, renas, isso não faz parte da nossa cultura, nem faz parte da cultura de Jesus Cristo na época dele. Então, o que nós estamos trazendo é a cultura sergipana, celebrando o nascimento de Jesus Cristo e realizando a confraternização, que é o mais importante desse período. Um Natal diferente, mas sempre de agradecimento e colocando para toda a equipe, o time do hospital, que cuidou durante todo o ano, por mais de 10 mil pacientes, o nosso agradecimento e mostrando as tradições de Sergipe no momento de confraternização. O grupo de reisado da Paz do município de São Cristóvão animava a festa. Preciso de mim casar, é parceira meu também. A programação festiva contou com apresentação artística e também com diversos sorteios. Momento de reconhecer o empenho e a dedicação dos colaboradores da unidade. Nada é possível sem o trabalho de cada profissional que faz parte do hospital de cirurgia. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, pessoal de serviço, pessoal de serviço gerais, pessoal da limpeza. Tudo isso é importante para que nós tenhamos o resultado final, que é a saúde das pessoas. Esse ano, o hospital de cirurgia realizou mais de 10 mil internações de alta complexidade. A unidade celebra o marco histórico e já se prepara para ampliar ainda mais os atendimentos em 2024. A Parada Natalina foi um show à parte, encantando a todos e trazendo elementos do Nordeste, despertando o espírito natalino e o pertencimento da Sergipanidade. Estou achando muito bom, né? Aqui é a união de todos os funcionários. Acho muito bom, gostei muito. Muito bom participar.